Opa, o Luiz! Conta aquela história do... Dois, dez, oito, três, e já! Oi, seu João! O senhor vai descer a maré? Vou, negodinho! Posso ir com o senhor? Só para encontrar com o meu pai que está pescando. Espera aí, mas a sua mãe sabe que você vai descer a maré, menino? Sabe, foi ela que me mandou encontrar com o meu pai. Tá bom, vamos, mas fica lá atrás, sentadinho, não me incomode. Tá bom, só fica conversando comigo mesmo. Sou estrela do mar, eu vivo a navegar. Eu sou! Sou estrela do mar, eu vivo a navegar. Eu sou! Sou estrela do mar, eu vivo a navegar. Na ilusão do horizonte, sou eu a estrela mais linda de ar. Na ilusão do horizonte, sou eu a estrela mais linda de ar. Eu sou! Sou estrela do mar, eu vivo a navegar. Eu sou a estrela do mar Eu vivo a navegar Na ilha dos amores Oi, bom dia, senhor. Como vai? Olá, bom dia, meu jovem. O que você quer? Nada demais. Só conversar. Meu nome é Dilton, mas todos me chamam de Nego Dio. Muito prazer. Sou o Pedro. O que o senhor está fazendo aqui, seu Pedro? E porque já está vestido com roupas de banda. Não está calor? Essas não são roupas de banda nenhuma. Elas são minhas. Tá bom. Não precisa ficar bravo. A minha mãe diz que devemos respeitar a escolha de todos. Se o senhor quiser ficar assim, então fique à vontade. Afinal, todos somos irmãos e moramos na mesma cidade. Mas eu não sou daqui. O senhor só está de passagem, né, seu Pedro? Isso mesmo. Tá bom. O senhor conhece bem essa cidade? Não, mas eu cheguei aqui há muito tempo. Deixa então eu te dizer um pouquinho. Como são as coisas por aqui? Aqui todos são bons moradores. É um povo amigo, acolhedor e trabalhador. É um povo que se preocupa com o outro e sempre gostou de ajudar o próximo. Apesar dessas águas, guardarei muitas tristezas. Como assim, Negúcio? Então, seu Pedro, aqui é o famoso. É uma cidade calma e que nem todos conhecem bem a sua história. Há bastante tempo, nessas mesmas águas que estamos, já aconteceu uma batalha que marcou esta cidade. Como assim uma batalha? Tinha um pequeno forte que abrigava 20 soldados que defendiam o Pernambuco da invasão dos holandeses. O comandante que teve o mesmo nome que você, Pedro. Só que esse era de Albuquerque, lutou com todas as suas forças contra a temida esquadra holandesa que queria entrar aqui e dominar todas essas terras. Mas Pedro de Albuquerque, mesmo ferido, matou muitos homens inimigos. O comandante inimigo, Vox Scopper, achou que Pedro foi tão persistente que ele mesmo foi quem considerou Pedro de Albuquerque um herói. E o que aconteceu com esse Pedro de Albuquerque? Ele foi capturado, coitado. Mesmo ferido, com suas espadas nas mãos, não se endeu. Mesmo seus homens, todos mortos pelos inimigos, ele não desistiu. Foi levado para o Maranhão. Quando ficou bom, virou governador de lá. Depois de muito tempo, ele morreu. E seus restos mortais estão lá em Belém do Pará. Nossa, que história interessante! Sou estrelado do mar, eu vivo a navegar. Eu sou o estrelado do mar, eu vivo a navegar. Pois é, seu Pedro. É por isso que o povo daqui leva o heroísmo de Pedro de Albuquerque muito a sério. E como é o povo daqui? Aqui o povo se inspira em Pedro de Albuquerque e tenta matar um leão todo dia. Aqui tem pescadores, costureiras bordadeiras, homens que cortam cana-de-açúcar e dependem da usina Cocaú para sobreviver. Outros trabalham na prefeitura, mas sempre lutando para sustentar suas famílias honestamente. Olha, seu Pedro. Foi ali. E onde está o forte? Ah, não existe mais. Como é que um menino de 12 anos sabe tanto? Eu não sei tanto não. Eu só repito que meus pais e os professores da minha escola me falam. E onde estão seus pais? Ah, minha mãe está lavando a roupa de dona Cida. É uma mulher muito chata que vive reclamando de tudo. Mas não é uma pessoa não. Só uma pouco sofrida. E o seu pai? Meu pai? Meu pai está com a caluciri. Eu vou lá encontrar com ele. Trabalho com ele. Sabe como é, né? Já sou um homem e preciso ajudar a sustentar meus irmãos honestamente. Você é um menino muito esperto. Olha, seu Pedro. Está vendo essa pedra? Conta a lenda de uma senhora que morava aqui há muito tempo, chamada Dona Inês. Esta pedra ficava no quintal dela, onde ela fazia rendas e bordados. Com a avança do mar, ela teve que sair da sua residência. Mas quando ela saiu, ela falou que quando o mar cobrisse essa pedra, o famoso iria se acabar em água. Mas não fique com medo. É só uma lenda. Tudo bem. Não se preocupe. E o senhor? Eu só falei. E o senhor me escutou. De onde o senhor é mesmo? Você nem desconfia que eu me sou negativo? Não, senhor. Sou Pedro de Albuquerque. Fui comandante daquele soldado que você estava me falando. Realmente, tudo que você me falou é verdade. Foi uma luta muito difícil para todos. Tivemos perdas irreparáveis. Sofrimos muito. Mas cada momento é recompensado. Como sabemos que existem pessoas como você e esse povo daqui. O senhor sabia que as coloqueiras de turma tem o seu nome? Sei sim, Negodil. É uma linda homenagem. Olha só, João. Meu pai está ali. Pai. Pai, pai. Onde é que eu digo? Pisa pai? Já está bem, só meu filho. Pôr no café. Ok. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Transcrição e Legendas Pedro Negri